O líder do CDS acusou os partidos que defendem a despenalização de eutanásia de estarem a tomar uma decisão precipitada e desinformada. No artigo do Opinião, que assina hoje no Expresso, o Francisco Rodrigues dos Santos escreve que o debate sobre a morte medicamente assistida ainda é escasso e que a maioria dos cidadãos não sabe o que está em causa. Para o presidente do CDS, o doente que peça para morrer está em desespero e não está em condições de tomar essa decisão. No artigo, responde ainda a quem apoia a eutanásia por permitir o direito a morrer com dignidade. Francisco Rodrigues dos Santos diz que essa liberdade já é reconhecida, por exemplo, no direito de recusar tratamentos ou de rejeitar ser submetido a terapêuticas que agravem ou prolonguem o sofrimento.